Incidente de resolução de demandas repetitivas. O IRDR é uma novidade instituída no ordenamento jurídico pelo CPC de 2015. Com o objetivo de fazer um raio-x da aplicação do novo instituto, um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Direito da USP, revelou dados interessantes. Esse é o primeiro relatório de um grupo coletivo de pesquisa que se chama Observatório Brasileiro de IRDRs. Este primeiro relatório, ele mapeou todos os IRDRs de âmbito nacional que foram suscitados até 2018. O tribunal no qual mais houve suscitação foi o Tribunal de Justiça de São Paulo. O maior tribunal, o maior número de incidentes suscitados. Foram 172 incidentes suscitados. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, embora não tenha tido um número tão expressivo quanto São Paulo, é o tribunal que teve o maior número de incidentes admitidos. O tema mais recorrente é direito administrativo. O segundo tema, que também foi muito frequente, são matérias de direito processual. É praticamente inexistente a preocupação dos tribunais em relação à representatividade do caso no qual se suscitou o IRDR. Deve haver um contraditório amplo com participação da sociedade civil, de amigos Cury, de outros entes que queiram colaborar. Isso nós não estamos vendo na prática. Em princípio, nós estamos diante de um instituto que tem condições de trazer melhorias para o Poder Judiciário. Mas, me parece que nós não podemos nos afastar das grandes garantias constitucionais e processuais das partes.